É, deixa, deixa Morda, gente! Algumas vezes eu morro, algumas vezes eu volto Ah não, velho! Ó, já morreu Tem gente aqui comigo, ai caramba! Tem gente aqui comigo! Ai, 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 ai! Mate, bate, 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 deixa Aí garoto, conseguimos! Ai, não, 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 não! Pega o aranha, pega o aranha! Ele fugiu Meu Deus, tem um monte de gente aqui, velho! Ali, 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 ó! Tem outra ali, ó, tem outra ali, ó! Ah, é bot, é bot Aí, 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 ó! É o John Wick, é o John Wick! Mata ele! Aí, atrás, atrás, atrás! A gente atirando aqui atrás, ó! Ali, ó, lá, 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 ó! Lá, ó, na pedra, lá, ó! Lá... Quem é que morreu já? Que é isso, menina? A gente joga um caso, né? Já pegaram a Aurea lá Aqui, aqui, aqui Aí, ó Rapaz, a Aurora é a papalute mesmo, ó Como a Aurora falou Tá doido, colega Obrigado aí, Aurora Meu Deus, pegaram Minha Nossa Senhora Ixi Maria Peguei uma nave sem munição, sem nada Toma aí, que eu vou explorar aqui o tempo Aqui, que eu não peguei nada, colega Tudo que eu peguei, eu... A Aurea tá só de espectador Cara, alguém achou arma aí, pelo amor de Deus Com munição, ou munição, sei lá Ué, doida Iiii, Goiás, que merda Quase que eu perco o dano Ó, tudo zerado aqui Minha Nossa Caramba, eu já tinha me deixado Eu tava com uma arma malindária Ó, peguei um sorvete aqui O que é que eles fazem? Tem um verde e um azul Congelou aqui minha perna O que é que ele faz? Ah, tá, tá, entendi É, por que é que tu tá atirando, maluco? Tá doido O coisa lá, o lobby lá Então... Vamos lá, vocês dois que eu vou de carro Eu vou ter que pegar mais munição aqui Ei, Aurora, não rouba pelo loot não, tá? Vai lá, Aurora Vai Aurora e o Alif lá Eu vou demorar aqui ainda Eu vou chegar de carro lá Eu vou de carro Ei, não, eu falei que eu ia depois Cadê a Aurea tá onde? Tá lá na árvore Ah O Dado, eu ainda tava bem ali Eu tava tentando matar ele Aí eu fui embora pra me regenerar Aí, ele mandou O que é que eu peguei? Mas tu não morreu Conseguiram pegar o cartão dela? Já, já, tão revivendo ela Tá Eita, antes de mim Cadê a mim? Aonde? Cadê tu? Calma, não, já tem, já tem Eu tô sem presente pra vocês Alguém quer a Aurea tá lá na árvore? Lá em cima, lá em cima Cadê a Aurea? Tá aqui, chorona Pega Não sei, acho que foi a Aurora Eu preciso pegar mais A Eu preciso pegar mais A Perda Lá em cima Ya, você trabalhando? Hum Ini Música perpetração É Música 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 Olha como eu sou humilde Como eu sou humilde Aqui Aurora Aqui ó Comprei especialmente pra você Eu achei Pelo soros pra ajudar Nossa Eu achei um homem de graça Nossa Que casa é essa aqui? Não quebra pra ler Rapaz, a papalute tá solta aqui, colega Porque eu vou querendo pegar as coisas Ela vai pegando Tá doida Por isso que eu achei a maior hora de papalute Não tô pegando nada Oxi Tem alguém atirando aqui Tem alguém atirando Ali, 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 ali Tô tentando Mas ela é mais Ali, 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 ali Mas ela é mais Algo Deve ser Já é mais Você vai para ver Tem que pegar rápido antes que a Aurora pegue Meu Deus, não! Caramba! Chegaram de busão, de busão! Para, doido! Puta merda, fiquei preso na árvore, preso na árvore! Ai, árvore! Que merda! Nossa, fiquei preso na árvore Não faz isso não! O Alan, a gente não tem o carro de um tiro! Tu é uma banana azul, né, colega? É, olha, olha Deixa eu dar uma vez, só conseguiram gravar com vocês O que é isso? O que é isso? Não sei se sabe mas tudo que vai arrancar agora Aqui! Ela chamou ali! O que é isso? Ali! Outro lado! Vamos! 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 O que é isso? Isso aí! Obrigado! Agora pega a bolinha lá, né? Dá mais não! Não! Dá para pegar a bola e dá para ir para o lugar onde tem que ir! Vai para a lenda zona e tu vai vir na lenda zona! Morre no morango! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ali, Fê! É aí mesmo! A gente tem que nascer aí mesmo! Não, mano! No frevo! Ali! Na tua frente aí! Ó! Gente! A banana azul está sendo atacada! Hum! É, colega! Não! Não! É uma banana azul em cima de um javali! E tu não quer ser chamativo, não? Ui! Morreu! Tch! 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 Tch!